Olhe sempre onde anda. Um garoto de 12 anos de idade viralizou após encontrar uma pepita de ouro em uma mina desativada em São João del Rey, Minas Gerais. O achado aconteceu durante uma visita ao local em uma excursão da escola onde ele estuda. Enquanto observava os detalhes da mina de ouro Tancredo Neves, que era parte da programação de aulas do Instituto de Educação e Cultura de Carmo do Rio Claro com outros 41 alunos, o garoto percebeu um brilho meio amarelado nas paredes. Ele ficou meio curioso e perguntou ao guia se aquilo era ouro. A resposta foi que a mina estava desativada há 50 anos. Não satisfeito com a explicação, ele seguiu observando e percebeu uma marca de mão no barro como se alguém tivesse encostado no local e sujado a mão. Resolveu investigar e encontrou uma pedra suja, meio amarela. Ao mostrar ao guia, a resposta foi imediata. Aquilo era uma pepita de ouro. Imagina a felicidade da descoberta. O destino do material ainda está incerto. Não se sabe se vai ficar com a escola ou em um museu, mas é uma prova brilhante de que a curiosidade sempre tem seus benefícios. Especialistas apontam que o material que pesa 0,5 gramas vale R$ 180. E você, o que acha? Curta, comenta e compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações.